Música Galera, já pensou em desejar seu anime favorito e ainda ganhar dinheiro com isso? Com o curso Método Fan Art 2.0, você vai aprender o que não te ensinam nesses cursinhos que tem por aí na internet. Você vai aprender a fórmula que os profissionais mangakas usam e ainda vai aprender a fazer seu próprio estilo de traço para fazer seu próprio anime. E se você não tiver resultado na primeira semana, devolvemos o seu dinheiro. O link está aqui embaixo, só clicar, beleza? E fala aí galera, beleza? Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Muitos de vocês nem devem saber, mano. Mas temos aqui o Street Chaves, que está rodando um pouquinho travado. Não sei se vai pegar bem, qualquer coisa eu vou ter que diminuir a tela para pegar da hora. Quem que eu vou escolher aqui? Eu acho que eu vou escolher o seu Madruga. Olha só, vamos ver. Se funcionar bonitinho aqui, eu continuo, beleza? Vamos lá. O Ziki é nostálgica. Ai! Ai, já começa apanhando. Ai, 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 vou morrer já. Nossa, o Yon fodeu com a minha vida ali. Toma! Toma! Hadouken na cara. Ai, ai, ai! Estou um pouquinho alto. Calma! Ai, mano, calma aí. Estou aprendendo ainda. Reaprendendo, né? Caraca, mano. Eu joguei muito isso aqui, velho. Nostalgia. Caramba, mano. Nossa, Yon, está fora, hein, tio? Toque da rasteira. Toma! Ai! Ai, vou morrer. Toma! Deixar de ser besta. Ai! Esse aqui tem uma jogabilidade mais travada, mas eu já baixei um Mugen ali, galera. Que aí talvez eu vou jogar na... Vou fazer uma live. Zerando até o final. Porque ele é mais fluido. Toma! Ó! Vai, taca o Hadouken! Taca! Ai, eu vou morrer. Ai, morri. Olha só! Será que eu vou ganhar ainda? De virada? Morre! 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 Ai, mano. Ah, vou morrer. Ah, mano. Caraca, tio. Veideira. Mano, vocês podem ver a expressão de sorriso no meu rosto? É só de lembrar... Caraca, mano. Caraca, mano. Nossa, eu lembro que eu passava com meus primos jogando isso daqui, cara. Passava muitas horas No creche o Windows XP Tá ligado Não, acho que era o Windows 98 Na verdade Acho que dava pra jogar esse aqui no Windows 98 Se eu não me engano Ou o Windows 2 Ah não, o Windows 2000 Eu não tô lembrando, eu sei que era o Windows antigo Deve ser que era o Windows 2002 E o Windows XP, eu acho Ai Nossa Vai fora Toma, pra deixar de ser besta Mano, e tem que jogar esse aqui de dois, tá É travado pra caramba Mas dá Ó Toma Toma A outra versão, né Essa que eu falei que eu baixei Ela é um pouquinho Que os caras refizeram Algumas coisas É... Tem como fazer até combo, cara É que também tem, né Mas tem como fazer uns combos Mais elaborado Pelo que eu vi lá Toma Toma Ô Tá caindo o poder, tio Tem que fazer... Tem que fazer devagar pra sair o poder É, mas faz sentido, né Tá meio travado, então Toma o Shoryuken Ai, errei Toma Eu quero fazer o Super Ai Não quero tomar o Super não Eu quero fazer o Super Como é que faz o Super? Eu quero fazer o Super Ah, eu queria fazer o Super Eu não vou conseguir Ah Eu queria fazer o Super Ai, tomei Morre, maldito Caramba Ó, eu vou escolher outro personagem aqui, galera Pra mostrar, né Até eu... Porque eu também quero ver outros personagens, né Pro vídeo também não ficar muito grande Né, não dá pra zerar com todos Vamos lá, rapidão Vai lá, vamos jogar com o Kiko Kiko Contra Glória O nome dessa mulher era Glória, né Tá certo isso? Eu não lembro É, né Se tá aí é porque é, né Ó Ó E aí, que porra é essa? Toma Ó Ai, tomei Ó, ela é a mãe? Ela é a mãe do Tegas Toma Ele não taca o poder, não? Taca Toma Ai Eu quero fazer o Super Ai Eu não consigo fazer o Super Eu não sei como fazer o Super aqui, velho Tem que ir apertando aqui Até conseguir fazer alguma coisa É lá, já tá no cheio meu Super Mas eu não consigo fazer nada Morre então, morre Aliciu Aliciu Toma Toma Eu não consigo fazer nada Toma Eu quero fazer um super Porque eu não consigo Eu não consigo fazer nada, mano Oh, consegui Como que eu fiz? Também, não sei Consegui fazer Sem querer e ainda não pegou Que merda Beleza, beleza Vamos jogar com o outro agora Vamos jogar com o Chaves O que dá nome ao jogo Professor Girafales Caraca Amanhã é velho, será? Velho, será? Velho, será? Aqui é o TR, rapaz Tá pensando o que? Toma Chavão é cabuloso, filho Porque feliz Não significa nada E a juventude volta a ser Outra vez Você é jovem, linda Jovem Tomei ainda Caraca, mano Aí, tomei Do Girafales, é o Sagat Toma Ai Toma Ai, isso Toma aqui um Rock Shield Aqui, ó Toma Hã? Chavão é bravo demais Tá doido? Mano Olha Eu quero fazer Super Será que eu consigo agora? Com o Chaves Deve ser mais fácil, né? Eu acho Ou não É saber também Se eu consigo fazer os Poder Super é difícil fazer Ai, tomei Toma Eu quero fazer o Super Porque eu não consigo Será que ele tem aquele Aquele tipo um Chorigo Com os pés pra cima também Aqui? Se você é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Amanhã o velho será Velho será Velho será A menos que o coração E o coração não tem Que isso, Girafales? Tá doidão, tio? Tá tirando a facção Toma Toma, toma Ah, consegui Ah Que foda, mano Galera, eu vou tá Encerrando Sem querer querendo Sem querer querendo Eu vou tá Encerrando o vídeo Por aqui E eu vou fazer Live do outro, né? O outro tem Eu acho que tem Mais dublagens Também no outro Então é isso aí, Léo Obrigado por assistir até aqui Valeu E tchau, tchau 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 Tchau